Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Quero pedir aquela moral a você, amigo, a você, amiga, torcedor do Vascão. Olha, aperta esse botão vermelho. Apertou? Tá inscrito, meu, muito obrigado. Deixa aquele likezão e compartilha pra geral. Fazendo isso, vocês fortalecem demais o meu trabalho. Compartilhou o like e se inscreveu pra você que ainda não é? Meu, muito obrigado e vamos que vamos. Sim, meus amigos, o goleiro Vanderlei pode estar tendo o seu contrato renovado por mais uma temporada com o Vasco. Uma vez que foi ali mais um jogador que ficou contratado pelo Alexandre Pássaro, digamos assim. Mais um dos seus contratos que cai entre nós, né? Não deu uma dentro, infelizmente. E o goleiro Vanderlei tem no seu contrato essa renovação automática, caso cumpra ali o que tinha que cumprir nesse contrato por partidas, digamos assim. E infelizmente, para muitos, infelizmente, porque muitos vencedores queriam a saída do goleiro, o goleiro pode estar continuando por mais uma temporada. Eu quero ver a sua participação, hein? E para isso, o Vasco está tentando baixar o salário do atleta para que o atleta continue no Vasco da Gama. Esperamos que possa acontecer o melhor para o nosso Vascão. E o volante Caio Lopes, meus amigos, se despediu do Vasco. E o nosso amigo Juninho, o maixão da Gama, trouxe a informação que ele vai jogar pelo Leganês da Espanha, que está na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele está a caminho na segunda divisão espanhola. Meus amigos, e uma informação que está aí gerando muita conversa pelos vascaínos é o seguinte. Allan Kardec estaria ali a quatro parcelas de salário atrasado, quatro meses de salário atrasado. E o seu destino poderia ser o Brasil. Entenda uma coisa, hora nenhuma foi citado o nome do Vasco. Mas a gente sabe que a torcida vascaína gostaria de ver Allan Kardec de volta ao Gigante da Colina. E eu faço essa pergunta para você. Você gostaria de ver Allan Kardec no Vasco? Eu, como já falei com jogadores como Souza e outros, olha meus amigos, sinceridade, se ama o Vasco, faz igual o nenê. Por exemplo, venham para o Vasco, continuam ali em cima, dando o melhor. E eu sou sincero em dizer para vocês, com 40 anos, deixamos nós, o torcedor, de sorrisão até no canto, porque tem honrado a camisa vascaína. Agora, o que tem de jogador que quer vir para o Vasco, quando estiver já quase não jogando bola mais, é um número muito grande. E o Allan Kardec poderia estar vindo atuar no Brasil, deixando o time chinês, o qual não o paga há quatro meses. Allan Kardec, então, pode estar pintando no Brasil. Ele que faz juras de voltar para o Vasco, vamos aguardar. Eu faço essa pergunta, você gostaria de Allan Kardec no Vasco? Deixe nos comentários. Meus amigos, o Vasco joga na quarta-feira contra o Voltaço. E o Zé Ricardo prepara o elenco para essa partida que o qual o torcedor quer ver e que possa ser o melhor do time em campo. Estamos juntos nessa e vamos torcer com toda a certeza para que o Vasco vença e convença o torcedor vascaíno. Porque um time ainda sendo montado e precisa dar o seu melhor. Quarta-feira, a estreia do Gigantão da Colina. Uma informação que nós trouxemos de manhã é que o Kazé estará transmitindo várias partidas totalmente de graça no Twitch, que é uma excelente notícia para o torcedor que não tem condição de assinar o meu pay-per-view. Vai ser muito bom e ele está podendo ver de graça. Então, o Kazimito, o Kazimito estará transmitindo com a narração de vascaíno para vascaíno. Vai ser muito da hora e se Deus permitir, eu quero estar assistindo essa. Meus amigos, minhas amigas, uma excelente noite, um forte abraço, vamos que vamos!